Enigma do Oriente Fala pessoal, fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês, mais um super tema para vocês Quero agradecer a todos vocês que têm participado do nosso canal, dos nossos vídeos Todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso, tá? Muito obrigado a cada um de vocês O nosso tema de hoje é... É pessoal, vamos lá O nosso tema de hoje é revelação da espiritualidade para a sua vida Vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer para a sua vida Qual é o conselho, qual é o caminho, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade tem para você É sempre bom a gente ter um caminho a ser seguido, correto? E nada melhor do que eu fazer esse tema aí para tentar trazer um auxílio, um acalanto a todos vocês Opção número 1, Santa Bárbara Opção número 2, São Sebastião Opção número 3, Santo Expedito Opção número 4, Santa Catarina Mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade Traz para cá a sua energia Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para você no dia de hoje, tá bom? Qual é a orientação para esse momento que você está passando Já de antemão quero dizer a todos que vale a pena você ser positivo Vale a pena você realmente agradecer pelo dia que você está tendo E pelo dia que você teve Automaticamente quando você emana coisas boas para o universo O universo te devolve tudo aquilo, tá bom gente? Então vigie seus pensamentos Vigie a sua crença limitante E vamos para mais uma super tiragem Mas antes quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo as 5 perguntinhas A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo Whatsapp É só chamar, o Whatsapp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Revelação da espiritualidade para a tua vida Vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você Opção 1, Santa Bárbara Para quem escolheu a opção 1, Santa Bárbara O que a espiritualidade tem a te dizer Mentaliza por favor a sua vida Mentaliza o seu momento que só você sabe O que você está passando, tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal, deixe o seu like Muita gente assiste o vídeo Mas nem todo mundo se inscreve Infelizmente É uma coisa tão simples Não é uma troca de energia, mas tá bom Vamos que vamos para a nossa tiragem Viva Santa Bárbara Revelação da espiritualidade Vamos ver o que a opção 1 traz para você Que escolheu a Santa Bárbara Revelação da espiritualidade para a sua vida No dia de hoje Lembrando que é uma tiragem para várias energias Então adapte a sua situação, por favor Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 Qual é a revelação da espiritualidade hoje para você? Bom, a espiritualidade fala para você o seguinte Primeira situação É que pessoas que escolherem esse montinho Terão uma reconciliação Você terá uma reconciliação Com a pessoa que você tanto deseja Mandaram te dizer aqui Basta você realmente entender Se é isso que você quer Por quê? Porque você que vai escolher Eu vejo a espiritualidade trazendo para você Um momento onde tudo começará a fluir Na relação amorosa Na sua vida amorosa Você vai entrar numa harmonia Onde as coisas vão acontecer Para você que quer uma reconciliação Sim, haverá essa reconciliação Haverá um momento melhor para você O melhor para a sua vida Ele está por vir Com essa pessoa do seu passado Que você tanto quer se reconciliar Você para essa pessoa Representa um sonho realizado E você vai ter uma satisfação amorosa Com essa pessoa Aonde sim, tudo vai recomeçar Vai valer a pena Vai ser recompensado Ou recompensada Por todo o amor que você tem guardado Por essa pessoa Vai ser um momento de muito desejo Aonde a felicidade vai ser plena E vocês vão entrar numa total harmonia Essa pessoa tem muito apego Essa pessoa tem muito apego a você Para você que quer essa reconciliação Essa pessoa tem muito apego a você E haverá sim essa oportunidade Não tenha dúvida Isso será realmente uma energia Será uma energia que vai se realizar Aqui está muito forte Às vezes eu travo, pessoal Porque eu fico ouvindo o que os guias falam Então essa pessoa volta para a sua vida Volta com uma energia de arrependimento Por ter saído dela E essa novidade vai realmente fazer Toda a diferença para a sua vida Reinício de uma paixão aí Muito, muito, muito gostosa Uma paixão Onde os desejos vão ficar a flor da pele Onde você vai ter Uma visão diferente dessa pessoa Assim como ela também vai ter E por isso essa grande oportunidade Vai ser muito boa E essa pessoa vem para a sua vida Com grande energia sexual Vem disposta ou disposta ou disposto Realmente a voltar daquela forma Recuperar o tempo perdido Aqui essa pessoa vem com uma energia De querer ter um sucesso com você novamente De querer realmente Demonstrar para você Que ela vai agir com mais honestidade Com mais pureza E com mais leveza Veja essa pessoa aqui E realmente te valorizando De uma forma melhor Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela costumava Querer levar a vida Da forma que ela quer Ela sabe tudo Ela que manda Do jeito dela Mas agora ela volta Mais equilibrada Ou equilibrado Se permitindo Eu sim vivenciar uma vida Onde as coisas vão Se desenrolar naturalmente Respeitando o espaço Da outra pessoa Ou seja Se a pessoa volta sim Com a visão diferente Volta realmente querendo Organizar a vida dela Ao seu lado E se permitindo Realmente esse relacionamento Veja que vai ter uma conversa Franca entre vocês Onde essa conversa Vai realmente trazer para vocês Momentos maravilhosos juntos Veja as coisas se equilibrando Totalmente entre vocês É uma pessoa que Quando pensa em você Pensa com uma energia Maravilhosa de amor Uma energia forte Tá? Em vez de vocês conseguindo sim Ter esse relacionamento Com muita paixão Com muito desejo Essa pessoa aqui Vai se reconciliar com você Vem momentos favoráveis Tá? Onde você vai ficar de bem Com você mesmo Você está no caminho certo Para alcançar seu objetivo Com essa pessoa Que você tanto quer Ser feliz ao lado dela Eu vejo aqui na carta Nove de Ouros Felicidade Êxito Confiança Para que esse relacionamento Aconteça novamente Tá? A estabilidade vem para você Vem um relacionamento Sólido para você Para quem quer Reconciliação Agora Para você que quer Um novo amor Vem um novo amor Para você aí Gente Um encontro casual Onde você vai realmente Conhecer o amor Verdadeiro Para a sua vida Vai ser uma amizade Que vai se iniciar Que vai virar Um grande amor Tá? É uma coisa Muito boa Que vai acontecer Para você Eu vejo aí Que você vai estar Vibrando A essência do amor Essa pessoa vai te conhecer Vai ficar realmente Fascinado Ou fascinado Por você A paixão Vai ser de imediato Tá gente? Vai ter muito desejo E aqui Eu vejo sucesso Para essa pessoa Que está chegando No seu caminho Você vai conhecer Essa pessoa Do nada Tá? Não esqueça disso Que está sendo falado Vai ter um impulso amoroso E você vai ficar encantado Encantado com essa pessoa Vai ser uma situação Inesperada Que vai fazer vocês Se conhecerem Tá bom? E isso vai trazer Uma mudança Muito favorável Tá? Para a sua vida Para o vida dessa pessoa E ela vai aproveitar Essa oportunidade Entendeu? Não tenha dúvida Você vai conhecer Essa pessoa Você vai se encantar Preste atenção No que está sendo falado Vocês vão conhecer Essa pessoa Haverá uma conversa Essa conversa Vai te deixar feliz Vai te deixar Totalmente Interessada Ou interessada Nessa pessoa Essa pessoa Vai tomar atitude Vai puxar uma conversinha Aquela coisa Aquela cantadinha básica Aí sim Vocês vão entrar No equilíbrio Vai haver um destrave Na sua vida amorosa Vai haver um equilíbrio Chegou o momento Agora Que você foi preparada Para ver esse grande amor Que está chegando Essa pessoa aqui Que vai se permitir Se envolver com você Até porque Quando essa pessoa te ver Vai te achar Uma pessoa irresistível Entendeu? Vai achar você sensual Vai achar você Uma pessoa Magnética Sabe? E com isso Vai rolar Esse encanto Essa paixão Automaticamente Aqui Essa pessoa Vai chegar Causando na sua vida Tá bom? Você vai ver Que é uma oportunidade Que você não pode Deixar passar Você vai se encantar Com a pureza Dessa pessoa Com o fato Com o simples Com a simples forma Que ela tem De compreensão Das coisas Sabe? Essa pessoa vai te ouvir Como ninguém nunca te ouviu Então isso vai te deixar Encantada Ou encantado Tá bom? O melhor Para você estar por vir ainda Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está saindo De um relacionamento E vai querer um relacionamento Sério com você Aqui é novo amor Tá bom? Para você que escolheu A opção número 1 Parabéns Tiragem forte Essa, né? Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinar Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Via gravação de áudio Ou via gravação de vídeo Tá bom? Resposta no mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais E também temos A consulta completa Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe você Abre os seus caminhos Coloque os seus pedidos Tá? O recado dos mentores Para o número 1 Foi esse Falou de amor, né? Vamos ver agora Para quem escolheu A opção número 2 São Sebastião Mas antes disso Quero mandar alô Para o pessoal de Portugal Pessoal da França Uruguai Paraguai Colômbia Japão Egito Pessoal da Angola Participando também Pessoal da onde? República Tcheca Venezuela Argentina Gratidão, pessoal Por vocês estarem aqui, tá? Estados Unidos também E o meu Brasil maravilhoso Esse país Que não tem igual, gente E gratidão a você aí, ó Que está aí agora Vamos para a opção Número 2, pessoal? Vamos para a opção Número 2 aqui Vamos saber qual é O recado do seu mentor Espiritual hoje Para você aqui A opção número 2 São Sebastião Vamos ver Qual é a orientação espiritual Para você O que a espiritualidade Quer te dizer Na energia Número 2 Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja, pessoal Vem novidade aí no canal Vamos ver O que a espiritualidade Quer te dizer aqui Na opção número 2 A opção de São Sebastião Traz a sua energia Para cá Será que vem novo amor? Será que vem amor antigo? Será que vem prosperidade? Será que vai destravar Os seus caminhos? Vamos ver Vamos ver com a espiritualidade Vamos ver com a espiritualidade O que vem nos seus caminhos No número 2 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Olha gente De cara Eu vou falar uma coisa aqui Que veio Eu já tenho que falar Pessoas desse montinho Tem que se libertar De uma situação de vez Já deu Foi falado aqui para mim isso Nem li as cartas ainda Mas está na hora De você dar um basta E viver sua vida Seja no amor Seja onde for Trabalho Vamos ver aqui Salva a espiritualidade Bom para você Que escolheu aqui A opção número 2 O que vem na sua vida O que a espiritualidade Quer dizer para você Pessoas que escolheram Aqui o montinho número 2 A carta Cavaleiros de Copa Fala que Você vai viver um momento Onde pessoas Ou A pessoa que você quer Ou a pessoa antiga Vai vir ofertar amor Para você Aqui vem uma pessoa Realmente se comunicando Com você Essa pessoa vai se movimentar Vai te trazer Uma notícia importante E vocês viverão momentos Muito apaixonados Depois dessa notícia Aqui Alguém está muito apaixonado Por você E essa pessoa Vai se declarar para você Essa pessoa aqui Eu posso falar para você Que é uma pessoa Do seu passado Essa pessoa vai vir para você Não quer dizer necessariamente Que você já teve Alguma coisa com ela Mas alguém do seu passado Tem uma paixão Muito forte por você E vai se declarar para você Vai demonstrar sentimentos Por você É uma pessoa Que você nunca Teve nada com ela Algumas pessoas Não tiveram nada E outras pessoas Sim tiveram Adapte a sua situação Mas essa pessoa Hoje Hoje Ela se sente sozinha E por isso Ela precisa Do seu amor Essa pessoa Vai se declarar para você Essa pessoa Eu vejo ela Se libertando De uma situação Que ela está Para poder se jogar Na relação com você Adapte a sua situação Tem gente Que já ficou com essa pessoa E tem gente Que nunca ficou Mas ela vai se libertar De uma situação Que ela está Para poder sim Vim na sua direção Essa pessoa Já tem muito apego A você Uma pessoa Que tem sentimentos Por você São sentimentos reais São sentimentos verdadeiros Essa pessoa Ela vai aproveitar A oportunidade E vai viver O agora com você Vai se jogar Numa relação com você Por quê? Porque essa pessoa Muito tempo Ela vem brigando Com a pessoa Que ela está Ou brigou Com uma pessoa Que ela estava Onde houve uma separação Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela quer Renovar a vida dela E que ela quer Seguir a vida dela Adiante E deixar o passado Dela para trás Por isso Eu vejo um momento A segunda situação Que eu posso falar Para vocês É o seguinte Presta atenção Aqui Existem pessoas Que realmente Vocês têm que Vocês vão ter um momento Na sua vida De muita mudança E essa mudança Vai trazer para você Uma oportunidade De você realmente Sair de um sofrimento Sair de uma tristeza Porque a maioria De vocês Que escolheram Esse montinho Estão passando Por decepções Estão passando Por momentos negativos Estão se sentindo Triste Abandonada Sofrido Ou realmente Desestabilizada Ou desestabilizado E aqui fala Para você A espiritualidade Está falando para você Se libertar Dessa energia Cortar Essa energia Muitas pessoas Estão com apego A uma situação Do passado Que não vai levar você Para lugar nenhum Pode ser na área amorosa Pode ser na área financeira Não importa Aqui fala Para você cortar De uma vez Isso que está Te fazendo mal Porque isso Não vai levar você Para lugar nenhum Mais Chega Já deu E o momento agora De você mudar O seu ponto de vista Para você tirar Essa energia De estagnação Tirar essa energia De pena De si mesmo Para você poder Dar a volta para cima Por quê? Por que as coisas Não estão dando certo Para você? Porque você não para De olhar para trás Você não para De olhar Para o que foi Vou dar exemplos Sabe, pessoal? Você não para De olhar Tem gente que está Desempregada Mas fala Ah, eu tinha emprego Maravilhoso E não consegue viver nada Por quê? Porque está preso ao passado Tem gente que não consegue Um amor novo Por quê? Ah, eu era tão feliz Com fulano Minha vida era tão boa Tem um ano Tem dois anos Chega O momento é de você seguir Por isso que cada dia Uma tiragem É de um tema Para você adaptar A sua situação São muitas pessoas Não tem como Combinar para todo mundo Mas tem gente Que escolheu Esse montinho aqui Que tem que seguir A sua vida Já deu Gente, só se vive uma vez E passa rápido Então é hora de acordar A espiritualidade fala Que essa energia Do passado aqui Só está te atrasando O momento é de você Refletir Acordar para a vida A espiritualidade Está te dando um caminho Olha quanto você é bonito Quanto você é importante Quanto você é inteligente Adapte a tua situação Se o problema é na área amorosa Olhe no espelho Olhe o seu valor Olhe como você é uma pessoa bonita Como você é uma pessoa formosa Olhe a sua capacidade Da volta por cima Se você está mal financeiramente Ou quer um emprego Olhe no espelho Olhe a sua capacidade Ah, eu tinha um emprego bom Então você pode ter o melhor Porque você nasceu Com a prosperidade Você nasceu com a inteligência Você nasceu com o dom De ser a pessoa boa Você nasceu com o dom De ser a melhor pessoa Na sua área Só depende de você Então aqui São Sebastião Pede para você acordar Porque a vida está passando Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 De São Sebastião Adapte a sua situação Coloque o seu nome aqui Na corrente de oração Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus propósitos Tem gente que não entende Coloque, escreva Quando você escreve O que você quer Com fé Você está materializando O que você quer Entendeu? Então escreva Escreva Não tenha vergonha Escreva Que São Sebastião Abençoe a todos Que aqui estão É Canal Enigma do Oriente É uma tiragem Para várias energias Se não combinou com a sua Você adapte a sua situação Você veja o outro Montinho Ou você participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Tá? As respostas São dadas No mesmo dia Atenção No mesmo dia Tá? Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Depende da opção Que você escolher E também temos A consulta completa Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Muita gente gostando Dos trabalhos Quero mandar alô Agora o pessoal De Goiás O pessoal De Florianópolis Santa Catarina Mato Grosso do Sul Recife Maranhão Pernambuco Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Minha cidade Niterói, né? Mandar alô também Pro pessoal De Macaé Campo dos Goitacazes Volta Redonda O pessoal Da Baixada Fluminense Aqui do Rio de Janeiro Santos Pessoal de Curitiba Belém do Pará Muita gente boa E a Bahia, né? Ô Bahia Tem baiana aí? Deixa um oi aí O pessoal também Do Paraíba, né? O pessoal lá Do Paraná também Vamos agora Pra opção número 3 Santo Expedito Olha o santo que é, gente Santo Expedito, hein? Nada é impossível É Vamos ver aqui agora Qual é o recado Ou qual são os recados Dos mentores espirituais Para a sua vida Mentaliza a sua vida Você está no canal Enigma do Oriente O canal da Coruja E eu sou o Igor Silva O que os mentores espirituais Estão trazendo aqui hoje Para você A carta está pulando, hein? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Salve, Santo Expedito As cartas estão pulando Estou falando Tem recado forte aqui, hein? Viva, Santo Expedito Que Santo Expedito Muito abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Vamos aqui na opção 3 Recado dos mentores Para a sua vida hoje O que a espiritualidade Quer te dizer? O que a espiritualidade Quer te dizer? Então, pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 3 De Santo Expedito O que a espiritualidade Tem para te dizer? Pessoas que escolheram Esse monte aqui São pessoas que Infelizmente Foram Discriminadas Ou tiveram Sua honra ferida De uma certa forma E o que é falado aqui A espiritualidade Vem te falando De cara Que será feita Justiça Nos seus caminhos Ponto Seja a situação Que for Haverá justiça Nos seus caminhos Haverá aqui A mão da espiritualidade Equilibrando as coisas Ao seu favor Se você não fez Nada de errado Você terá Sua justiça Se você fez Você vai pagar Até onde estiver Sua responsabilidade Porém A espiritualidade Está falando Que a justiça Será feita Nos seus caminhos Tá? E novas oportunidades Irão aparecer E pede pra você Viveu agora Não sofrer Por ansiedade Gente Ansiedade Atrapalha tudo Tente controlar A sua ansiedade Tá bom? Notícias favoráveis Estão vindo Ou seja Aqui já foi falado Que a justiça Está ao seu favor Vai vir Momentos favoráveis Pra você Onde você vai ficar De bem com você mesmo Você está No caminho certo Pra alcançar Os seus objetivos E vai chegar a hora De você colher o fruto Depois de muito esforço Você terá felicidade Você terá êxito E pede pra você Ter confiança Virá um período Favorável Ponto Fique seguro E você terá oportunidade De conversar com a pessoa E isso será A espiritualidade Olha a espiritualidade Denigri Onde a alegria É o seu novo amor E essa situação Essa aqui é o sonho É o sonho da sua vida Sabe aquele sonho Que você tem Sendo feliz Na vida amorosa Com aquela pessoa Essa pessoa Está chegando Ou já chegou Para algumas pessoas Que você está conhecendo Vocês nunca ficaram Vocês nunca ficaram totalmente Vai ser uma pessoa Que vai fazer A total diferença Nos seus caminhos Essa pessoa aqui Ela vem de longe Vem de longe Para a sua vida Vem de longe E aqui termina E aqui termina Com a carta 10 de copos É o novo amor Da sua vida É uma pessoa Que realmente É um reencontro De outras vidas Para você A espiritualidade Falando que vocês Tiam que se encontrar Nessa vida E vai fazer A total diferença Nos seus caminhos Gente Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Que mais cresce Essa foi a mensagem Da opção As mensagens Da opção 3 De Santo Expedito Desde já Eu peço a Santo Expedito Que abençoe A vida de todos vocês Ilumine seus caminhos Que vocês possam Conseguir todos Seus objetivos Hoje Amanhã E sempre Coloque o seu nome Na corrente de oração Que Santo Expedito Abençoe Você A sua vida E seus caminhos Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou Igor Silva Pessoal Gratidão 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 Lembrando a vocês Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta é via Gravação de áudio Pelo Whatsapp E o Whatsapp Você já sabe Está na tela do vídeo A resposta é via Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Quero mandar alô Para vocês Que tiram Disponibilizam O seu tempo Para vir aqui Assistir esse vídeo Que vocês Que estão sempre no canal A minha Para você no dia de hoje Vamos ver O que os seus mentores Querem te revelar Hoje Aqui Agora Nesse exato momento Vamos lá Salve Santa Catarina Que a Santa Catarina Abençoe Todos vocês Viva Santa Catarina Vamos ver Vamos ver Com a Santa Catarina Qual é a revelação Bom Para você Que escolheu Aqui a opção Número Número 4 Santa Catarina Qual São As revelações Que a Santa Catarina Traz para você No dia de hoje Bom Entenda bem O que vai ser falado Aqui para você Entenda bem Entenda bem Chegou um momento Na sua vida Onde eu vejo A espiritualidade Falar para você Que você vai realmente Superar Todos os obstáculos Que jogaram Para você Que você está passando Esse desequilíbrio Que você está Na sua vida emocional Irá passar Não tenha dúvidas Elimine as suas tristezas As suas mágoas Haverá bons resultados Para você Se você quer uma reconciliação A espiritualidade Fala que você vai ter Demora um pouquinho Do passado Não adianta voltar Mas voltar com água Que não vai dar certo Vai dar M Entendeu? O recado aqui Da espiritualidade É curto e grosso Se assim você fizer Seguir o conselho Que eu estou te dando As coisas tendem a ir De um caminho certo As coisas tendem a melhorar Aí sim Eu vejo você Conquistando essa pessoa Que você tanto quer Essa pessoa Só não veio ainda Porque uma hora você quer Mas para outras pessoas Amigas Ou Outras pessoas Que você conversa Você fala que não quer Então você está Jogando duas energias Por isso as coisas Travam Entendeu? Se você seguir O que está sendo falado Esquecer as mágoas Você vai ter essa pessoa Outra questão Aqui eu falo para você Quem quer o novo amor Vem vitórias para você Vem uma família Desde que você esqueça Também o seu passado São duas situações aqui Apesar de ser diferente Novo amor Ou uma reconciliação As duas pessoas Ou seja As duas situações aqui As pessoas aqui Que estão vendo Elas erram E não esquecer o passado Vocês estão com aquela Crença limitante ainda De ficar vibrando negativo Entendeu? Anulou isso Você vai ter uma vida feliz Vem plenitude Alegrias Vem felicidade para você Entendeu? Vem compromisso sério Equilibrou a sua energia Você vai receber Uma comunicação de imediato Onde a pessoa vai demonstrar Uma forte atração Em relação a você Vai demonstrar desejo E com isso Vai vir a novidade Com isso Você vai entrar Num total envolvimento Vai viver um relacionamento Para muitos aqui Vocês vão comemorar Esse relacionamento logo Pode ter certeza disso Se você sabe Que a pessoa tem alguém É um triângulo amoroso Ou um coateto Não importa a situação Vai ser desfeito Contanto que você Não tenha mágoa Pessoas aqui Querem essa pessoa Aqui Mas ficam Ai Mas se ele está traindo Essa pessoa Vai me trair futuramente Também Você já está anulando O seu caminho Com essa pessoa Cada situação É diferente Gente Entendeu Ninguém passa Por nada à toa Tirou a crença limitante Você vai colher O benefício De uma vida amorosa Independente Da sua situação Se é novo amor Ou se é amor antigo Então Entenda de uma vez Por todas Crença limitante Não Negatividade Não Eu vibro Positividade Carta 5 de ouros O que a carta 5 de ouros Fala para você Você está sentindo isolada Você está sentindo negativa Adapte Está isolado Ou isolado Tenha uma postura Diferente Seja mais otimista Como eu estou falando Que a vida vai te surpreender Tá bom Saia da estagnação O momento é de você Virar a sua vida Você veio para prosperar Você veio para ter amor Você veio para ter família Se te magoaram Se te traíram Se te enganaram Azar de quem fez Vida que segue Só se vive uma vez Deixa esse passado para trás E vai à luta Tem tanta gente aí gente Tem tanta gente querendo amor Tem tanta gente boa por aí Entenda As pessoas boas São melhores do que as pessoas negativas Tem mais gente boa Do que negativa ainda Acredita no que eu estou te falando Mude a mentalidade Que você vai ter A reconciliação que você quer Ou você vai ter O seu novo amor Outra situação Que sai aqui Para você que está mal Financeiramente Acredite Que você vai conseguir Um novo emprego Aqui está falando Para você botar Três folhas de louro Verde Na sua carteira Coloque essas três folhas de louro Na sua carteira Queime sete folhas de louro Na sua casa E aguarda Que vai vir um novo emprego Para você Salve a espiritualidade Vem felicidade Vem vitórias no seu caminho Vem notícias de trabalho Vem o equilíbrio espiritual Você que tem o comércio Está passando dificuldade Pode acender as folhas de louro Lá Queima lá As folhas de louro Lá Qualquer dia Qualquer hora Faça o que a espiritualidade Está dizendo O que importa O que importa é a fé E muda a sua mentalidade Você vai ter sucesso Prosperidade chegando Sucesso Estabilização Transformação E vitória Gente Vitória Quem acredita na espiritualidade Quem acredita no que foi falado Deixe o seu comentário Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Eu sou Igor Silva Nem pior nem melhor Apenas diferente Deixe o seu nome Para Santa Catarina Te abençoar Abençoar os seus caminhos Abençoar a sua família Coloque os seus pedidos Para participar Da corrente de oração Esses foram os recados Dos mentores espirituais Hoje para a sua vida Um beijo no coração De cada um Gente